Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Vamos para a notícia, dados ao vivo do preço do BTC. O preço do Bitcoin ao vivo hoje é de 43.535 dólares e 36 centavos USD, com um volume de negociação de 20, 4 horas de 36.769.720.188 dólares USE. Atualizamos nosso preço de BTC para a USE em tempo real. O Bitcoin caiu 4,07% nas últimas 24 horas. O ranking atual do CoinMarketCap é o número 1, com um valor de mercado ao vivo de 827.390.894.252 USE. Tem uma oferta circulante de 19.005.031 moedas BTC e um máximo fornecimento de 21 milhões moedas BTC. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada. E aí E aí